E aí galera, beleza? Eu sou Flávio Rangel e seja muito bem-vindo ao meu canal. Começar aqui a fazer nosso café da manhã, né? Hoje vai ser um pouco diferenciado, vai ser o 40, o famoso 40. Colocar aqui a água no fogo. Fazer aqui esse 40 para eu mais meu cunhado. Meu cunhado que nunca provou o 40. Foi ou não foi, cunhado? Foi. Nunca. Vai comer a primeira vez o 40. E sim, botar água, botar um olhinho aqui. É, é, é. O sal. Botar aqui. Tomatezinho. Para dar um, uma variada no gosto, né? Menino ali embaixo jogando duro. Eita. A lenda está um pouco fria, está fumaçando. É para dar o gosto especial na comida, fumaça. É, pô. Comida quando está o cheiro de fumaça, ela está gostosa demais. Muita do gosto, né? Muita do gosto, irmão. Doido. Pronto. Enquanto a água serve, agora eu vou preparar um pau para mexer aqui o 40. Está certo? Começar, já fazer o 40. Vamos lá. Começar agora. Deixar aqui essa panela que está meia guiada. Aí sim. Eita. Está ficando do jeito, viu, cunhado? Está ficando do jeito, viu? Mais um pouquinho aqui de massa de mim. Fumaça vem nos meus olhos. Fogo. Pronto. Está bom já. Bom, gente. Mais estreado, eu mexo mais. Agora os ovos. Cunhado, quer quantos ovos? Hein, cunhado? Deixa de guludeça, rapaz. Cunhado de fumaça. O cara quer tudo. O rapaz é brincadeira. Estou acreditando um negócio desse, não. Aqui. O rapaz é brincadeira. Olha, olha. Cunhado de fumaça, aparentemente. Cunhado de fumaça. 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 Boaça de fumaça. Você já comeu o ovo assado? Você já comeu o ovo assado? Nunca vi o cara comer o ovo assado. É o principal que teve o cara comer o ovo. Difícil. Muito o cara comer. Por que? Porque quando mais cunha o filho da peça fica duro. Olha a boia! Uou! Eita! Fazer aqui um ovo mexido aqui. Eita menino! Tá pronto! Vou com o cunhado. Tá pronto! Tá pronto! Vamos entrar! Vamos entrar! Tá pronto o nosso café! Aí o cunhado vai provar o famoso 40 pela primeira vez né? E eu também! Ó! E o cara também! Nunca vi o que é um 40 né? Nunca vi! Tá vendo agora! Entra cunhado! Perdão! Perdão! Vai seu véi pilanta! Não véi mais pilanta! Aponta a câmera pra ele lá! Caralho! É o véi mais pilanta que tem no sem terra é se chama Alfredo! É nada Ae cunhado Vamos ver se você vai gostar do 40 Vai buscar o prato Vai buscar o prato e venha Olha o tanto que eu fiz Bote mais Vamos ver Você achou a diferença Do cuscuz para o 40 Tem a diferença Eu acho melhor o 40 É mais macio Eu estou dizendo Mas Não é bom Bota o ovo Melhor do que o cuscuz Vamos mandar fazer o corte Mande Tá certo Bote mais para o tanto que eu fiz Para nós comer tudo Não dá Quem comer ali Olha lá Quem comer ali Que É para nós comer tudo Tudo Tem mais ovo Pode botar ovo Bota mais ovo Tem ovo ali para torrar ainda Bota o café Eu quero que você engorda aqui Mas eu vou Daqui Daqui para terminar o ano Eu quero ver você Com o menos Bem gordinho Bem fortinho mesmo Quantas arrobas? Umas 4 ou 5 O que? Não 100 kg Dá 6 Arroba E 10 kg 100 kg Tá bom Você tá com o que? 90 Nada 90 Dá 6 É isso aí Agora é minha vez E aí Pariu 40 Rapaz tem diferença para o cuscuz Não é normal? Tem Tem É bom né? É mais macio É Tem um gosto diferente Vamos botar aqui Pegada aqui Devagarzinho E é fácil de fazer o 40 Mais rápido do que o cuscuz Ó Quando nós comer aqui Nós vamos repetir né? Vamos ou não vamos? Esse é seu gosto e cabe Cabe Até agora eu não quebrei 40 pedras É Então é isso aí galera Vou finalizar o vídeo aí Muito obrigado a todos que me assistiram Se gostou do vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário E se não for inscrito no canal Se inscreva Beleza? Valeu Vai deixando um joinha Viu? É isso aí Valeu cunhado Valeu aí a galera que participou do vídeo Tamo junto Até o próximo vídeo